Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, a CVM brasileira traz informações sobre o staking aqui no Brasil. Olha que interessante! Nós que somos brasileiros precisamos saber dessas informações. O CVM diz que não pretende regular o mercado de DeFi. Que coisa maravilhosa! Muito obrigado, CVM, por não querer regular com o mundo das DeFi. Será que é que eles não querem ou eles não conseguem? É complicado tratar de mundo dos DeFi e regulamentação. Sabemos que temos muitas corretoras descentralizadas. E é isso que a gente vai entender. Aproveitando aqui, a CVM diz que vai criar um tipo de PIX sobre criptomoedas. Onde, claro, pessoas e órgãos que são regulamentados pela CVM poderão transacionar entre camadas. Olha, sem mudar de blockchain. Fiquei feliz, galera. Vamos entender aqui porque eu vou querer utilizar com certeza o DeFi aqui da CVM. Vamos entender o que está acontecendo. A CVM, matéria de casco do som, claro, de dia 2 de março. Todos os links estão na descrição, tá bom? CVM vai anunciar novidades em abril e não vai regular serviços de stake e renda passiva com criptomoedas. Não pretende regular serviços de stake ou renda passiva com criptomoedas oferecido por exchanges e empresas de criptoativos no Brasil. Sabemos que com a nova normativa, para você que acompanha o canal, vem trazendo bastante regulamentação sobre o mercado de criptomoedas. Impondo condições para pessoas e empresas oferecerem esse serviço. E é importante que você entenda toda essa movimentação. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, denominado CVM, João Pedro Nascimento, afirmou que no momento a autarquia não pretende regular serviços de stake ou renda passiva com criptomoedas oferecidos por exchanges e empresas de criptoativos no Brasil. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer para todos os produtos serem oferecidos no Brasil? Com referência a criptomoedas, terão que ser regulamentados e geridos pela CVM com aval do governo e do banco central. Ou seja, a autarquia vai determinar o que você pode ou não pode fazer. Lembrando que isso só aplica em corretoras centralizadas. Mercado Bitcoin, corretoras brasileiras, Binance que está com escritórios aqui no Brasil. Então, o Nascimento destacou que a agenda regulatória é uma construção evolutiva e, como tal, atualmente não há previsão de se atentar a serviços de investimento coletivos como stake. Olha que interessante. Então, uma conversiência entre o Banco Central, CVM e o governo federal, os três unidos para a elaboração do decreto dos criptoativos que eu já trouxe no canal. Vai ter vídeo no final que você tem que assistir. E também ele destacou a importância do parecer quarenta e da resolução 175. O que ele quer dizer com isso? Aqui nessas duas vão trazer regulamentações, diretrizes e o que podemos e não podemos estar fazendo no mercado de criptomoedas no Brasil. Falta um braço para a CVM lidar com a complexidade do mercado de capitais. Vou traduzir esta frase para vocês. A CVM não entende nada sobre criptomoedas e precisa de um tempo para se regularizar e começar a entender e ver as possibilidades que ela tem. O que ela entende hoje? Entende que o mercado de cripto angaria muitos milhões de dólares e eles não ganham uma porcentagem sobre isso e é uma justiça e eles não têm que passar a ganhar. Segundo ele, o parecer quarenta foi escrito por duas pessoas. Olha isso, pessoal. Eu não tinha essa informação. Quando eu estava criando conteúdo para vocês, me deixou perplexo. Por quê? O parecer quarenta, que delimita as transações, liberações no mundo de cripto, foi delimitado somente por duas pessoas. Enquanto a SEC tem cerca de 300 pessoas olhando para o mercado de cripto ativo nos Estados Unidos. Olha que interessante. Não é frear a inovação, mas permitir que ela ocorra de maneira organizada para beneficiar toda a população e usou a analogia da invenção dos automóveis no início do século passado. Qual foi a analogia que ele usou? Que quando os automóveis surgiram, as pessoas estavam acostumadas aos cavalos. E logo surgiram críticos dizendo que os carros eram uma máquina da morte. Contudo, com o tempo, a regulamentação foi permitindo o seu desenvolvimento, criando as regras de trânsito, padronizando a indústria, criando as regras de segurança. Também deve ser a ser com o mercado de criptomoedas. O que ele quis fazer uma analogia? Que nem agora no começo do mercado de criptomoedas, muitas pessoas estão criticando. Mas ele vê com bons olhos no futuro a regulamentação como guia para o desenvolvimento no mundo de criptomoedas. Totalmente ele está errado? Não, porque sabemos que para os grandes investidores virem para o mercado de criptomoedas, tanto brasileiro, americano, precisa de uma regulamentação. O CEC lá nos Estados Unidos está trabalhando sobre regulamentações. Todos os países estão tentando regulamentar. É claro, isso vai trazer os institucionais. Mas não vão conseguir regulamentar protocolos descentralizados como o DeFi, o Uniswap, a SushiSwap, modelos esses que geram bastante renda passiva. O que a gente tem que prestar atenção? Tem um ponto muito importante aqui que ele trata muito sobre valores imobiliários. Riscos de protocolos, GMX, GNS, podem sofrer regulamentação e impedimentos. Então, temos que ficar ligados. Diante disso, Nascimento destacou que o foco inicial é em ativos que podem ser enquadrados como valores imobiliários. Nesse contexto, pode ser que a GMX, GNS, protocolos desses tipos, se encaixem nesse modelo e vão sofrer forte regulamentação e a mão pesada do Estado. Porém, não é fácil regulamentar protocolos descentralizados. Nesse contexto, a CVM pretende expandir o escopo da Resolução 175 e ampliar as formas e maneiras de participantes do mercado de valores imobiliários poderem investir em criptoativos de maneira regulada e com entidades regulamentadas. Ou seja, diretrizes que vão caminhar como você tem que fazer com o seu dinheiro e o que você não pode fazer porque você não sabe cuidar do seu dinheiro. O governo sabe. O governo vai criar diretrizes para ele cuidar do seu rico dinheirinho e você vai poder estar utilizando todos os benefícios das regulamentações aqui no Brasil, utilizar corretoras brasileiras à vontade. Sendo assim, eles estão tentando implementar um modelo parecido com o PIX, que seria o lançamento do Open Capital Market. O que seria isso? Ele comparou como seria o PIX do mercado de capitais. Segundo a CVM, é o terceiro bloco da inovação de finanças descentralizadas. Ou seja, eles pretendem oferecer mais oportunidades para os investidores. Opa, legal. Basicamente, o Open Capital Market irá permitir a migração da participação em ofertas de investimentos entre todos os entes regulados pelas TVM. Ou seja, todos os que fizerem um englobo, que estiverem dentro do ecossistema da CVM que ela vai criar com as empresas regulamentadas, poderão movimentar os seus ativos entre elas. A CVM quer permitir que os investidores migrem suas participações entre corretoras e entidades reguladas no mercado. Mas, espera aí. Permitir que os investidores migrem suas participações. Legal. Entre corretoras. Ué, mas eu já faço isso. Eu posso muito bem pegar meu endereço da bairro e se mandar para a GTO ou OKX para o mercado Bitcoin. Eu posso transacionar meus ativos sem eles permitirem. Por que eu vou transmitir, transacionar meus ativos em corretoras regulamentadas sem eu pagando imposto em cada transação? Se alguém tiver uma usabilidade que eu não consegui enxergar, por favor, comenta aqui que vocês sabem que todas as informações que vocês trazem eu leio e comento. E, além do mais, se você está passando aqui a primeira vez no canal, considere se inscrever. Afinal de contas, como você viu, trazemos informações relevantes para vocês. A criptoeconomia é mais um caminho para o desenvolvimento do país. Disso eu não nego. Não tem como. Eles fazem uma link com tokenização de carbono, emissão, mercado verde, mas para mim não importa. O que importa é que, sim, a criptoeconomia se torna um caminho para o desenvolvimento do país, ao passo que dá a oportunidade que eles não dão no mercado tradicional. Opções essas. Se tornar formador de mercado, criar uma pool, ter rendimentos, poder ser dono do seu dinheiro. Isso o mercado tradicional não dá. Eles vão te forçar a comprar uma Itaúza para ganhar R$1 a cada seis meses e você achar que você vai ficar rico. Ou seja, no modelo tradicional, grandes investidores é o que se beneficiam mais. No mercado de cripto, nós que temos pouco capital, nos tornamos pessoas com valor e que podemos ansiar mudar de vida. Assim como vocês, não sou milionário como vocês pensam que eu sou, não sei o que vocês pensam, mas o que eu penso é criar conteúdo relevante como esse, trazendo informações, posicionamento para a gente criar um debate certo, onde as informações, o que vai acontecendo no mercado, vai nos guiar a chegar no futuro melhor. Beleza, galera? Lembrem que todo dia tem aquele vídeo maroto para vocês aqui no canal. 20 horas, short, comunidade e 2, 3, 4 vídeos sempre que necessário surgir notícias. Tem informações que querem ser compartilhadas, discutidas? Comentem aqui para mim. E pessoal, o que vocês acham de começar a fazer lives semanais para a gente tratar todas as notícias do mercado? Se vocês quiserem esse modelo, comenta aí para mim porque eu preciso saber o que vocês acham, afinal o canal é nosso, tá bom? Tamo junto, pessoal. Nos vemos mais tarde daquele jeito com o vídeo no canal.